Quem nunca viu uma emissora fritando no ar, tendo problemas técnicos, né? Isso é um pouco raro de acontecer nos dias de hoje, já que a tecnologia avançou bastante. No vídeo de hoje, reunimos algumas panes, problemas técnicos que rolaram nas emissoras. Tem computador dando pau, fita repetindo imagem desaparecendo do nada. Enfim, muita coisa. Bora! No dia 27 de agosto de 2012, a Globo da Parabólica exibiu Simpsons normalmente, quando do nada rolou uma pane e uma cena ficou rebobinando. O mistério é cristão, né? Vai comer? Depois, o episódio voltou a ser transmitido normalmente, quando do nada o problema voltou. A Rede Brasil transmitia o programa Show da Saúde. Quando tudo começou a travar, o médico falava um pouco e travava. Estou assistindo para pilomédia. O nome desse produto já... A emissora tirou o programa do ar e olha só o que rolou. Literalmente, deu pra ouvir o som de um computador reiniciando. Provavelmente, ele deu pau. Depois de um bom tempo, sem exibir nada, a emissora voltou ao ar. No dia 1º de agosto de 1990, o povo de casa assistiu um capítulo de Pantanal, quando, do nada, o capítulo foi interrompido por um colobar. Tem que pagar bem, às vezes, como é tudo. Em junho de 2020, o sinal da Globo deu pau em todo o Brasil, por volta das 4h50 da tarde, enquanto a novela Eta Mundo Bom estava no ar. As afiliadas chegaram até a colocar alguma imagem, esperando o sinal voltar. Depois, a transmissão voltou ao normal. No dia 26 de fevereiro de 2014, durante a exibição do programa Caso Encerrado, lá em Belém, a imagem do SBT desapareceu. Gente ou quem liba a liberdade da palavra ou da imprensa. A solução foi colocar chamadas de programas e novelas. Minutos depois, o programa voltou ao ar, como se nada tivesse acontecido. Legal que seja de perigo iminente, não é protegida pela primeira emenda. O jornal RedeTV News estava indo para o intervalo, quando, do nada, começou a bugar tudo lá na RedeTV. Nos anos 80, a Globo exibiu o desenho do Snoop normalmente, quando, de repente, alguém apertou o botão errado e entrou uma imagem padrão de teste, com uma música de fundo. E aqui está ele, achou que não ia conseguir, não é, Charlie? O garoto achou que... Aqui está o seu prêmio. 4 de abril de 92. Lembra, era dia do quê? De um jogo de futebol. A Globo exibiu o jogo entre o Cruzeiro e o São Paulo. O povo estava assistindo o jogo, tomando uma cervejinha, quando, do nada, a transmissão saiu do ar. Existe o Cruzeiro? Isso porque, lá no estádio do Mineirão, rolou um problema de energia elétrica. Ela não conseguia sustentar o sinal da emissora. Entrou no ar, então, um slide. Em seguida, o jogo voltou ao ar, com problemas de imagem. A transmissão não ficou como estava antes, e os problemas não pararam. Retirado para o atendimento, atrás do gol do Zete, voltamos a... A Globo voltou a ficar sem imagem várias vezes, e o narrador tinha que explicar toda hora. Quem sai com a bola dominada? Globo e você, tudo a ver. Imagine a raiva de quem estava assistindo. Você vai nos desculpando aí, estamos fazendo... Para manter no ar São Paulo e Cruzeiro. A Globo, então, meteu até uma outra partida no meio, esperando que os problemas se estabilizassem. Bem, enquanto os problemas no estádio do Mineirão não são resolvidos, vamos acompanhar ao vivo, direto de Belém do Pará, Paissandu e Botafogo do Rio de Janeiro, com a narração de Natan de Oliveira. Em 91, a MTV Brasil colocou no ar o programa Rock História. Porém, a voz da fita parecia a mesma do Tinhoso. A fita provavelmente foi colocada no ar de maneira errada. A emissora percebeu e colocou na tela um slide, e permaneceu assim até corrigir o problema. No dia 25 de abril de 2016, durante a telenovela Abismo da Paixão, o SVT ficou sem imagem e sem áudio. Depois de alguns segundos, sem exibir nada, a imagem foi reestabelecida, e segundos depois, o áudio também voltou. No dia 6 de agosto de 1985, a Globo exibiu o filme A Noite Americana. O filme mal tinha começado, quando de repente a tela foi apagando, apagando. E entrou um slide de segurança. Em seguida, uma locução do Ronald Camarota entrou no ar, e o filme voltou, como se nada tivesse acontecido. Nos anos 90, a Globo exibiu um filme dentro da sessão Campeões de Bilheteria. Na volta do intervalo, por alguma razão desconhecida, o filme não entrou no ar. Em seguida, uma locução em off avisou que eles voltariam à programação normal. Por motivos técnicos, interrompemos nossas transmissões. Prossegue nossa programação normal. Mobasa é realmente uma maravilha. Em 1994, a TV educativa do Rio Grande do Sul saiu do ar, durante o programa Castelo Rá-Tim-Bum. Depois, o sinal voltou, e entrou um slide com o logotipo do canal. Entrou um slide do Castelo Rá-Tim-Bum. E ficou assim. Durante a exibição do filme Álago Azul no SBT, o povo estava assistindo o filme de boas. Quando, do nada, a imagem começou a apagar e a embaralhar toda. Não dava pra ver nada. A emissora colocou um slide de segurança e consertou o problema. A vinheta do BBB travou. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Se sim, deixe um gostei bonito aí embaixo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!